Juliette lança coleção e reflete sobre fama após BBB. Ainda precisa de tempo para entender como as coisas são agora. Em entrevista exclusiva a Glamour, a artista fala sobre a vida depois do reality, revela projetos futuros e dá dicas sobre estilo. 2021 foi o ano passado, mas pelo menos na vida de Juliette, a pequena passagem de tempo veio com impactos gigantescos. Após participar da 21ª edição do BBB e vencer o maior reality show do país, a Paraibana, que era advogada e maquiadora, ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas a verdadeira recompensa pelos três meses de reclusão está longe de resumir a isso. Todo dia é um novo aprendizado e uma nova descoberta. Muita coisa mudou e eu precisei e ainda preciso de tempo para entender como as coisas são agora e os sabores que as novas conquistas têm na minha vida. Mas uma certeza eu tenho. O carinho que recebo hoje de todo o país me dá força e me enche de amor, revelou Juliette. Com uma fama gigantesca no Brasil inteiro, mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e contratos poderosos assinados, a artista virou um fenômeno. Na música, se lançou como cantora. Lançou um EP e está com a agenda lotada de shows da turnê Caminho. Mais de um ano depois, as mudanças não param de acontecer. A mais recente, uma coleção de sapatos. Hoje, percebo todo esse potencial do vestuário e acho incrível. Estar em contato com profissionais incríveis desse ramo me faz perceber que a moda vai muito além da roupa em si. É também uma forma de contar histórias. As roupas que eu uso no palco e em clipes são parte da história que quero contar com a minha música. As coisas se completam. Sempre fui super ligada em moda, mas não tinha entendido esse poder antes. Comentou. E quem lembra do macacão prateado que ela usou na final? Para os fãs da produção, saiba que não estão sozinhos. É ele o look mais marcante na carreira de Juliette. Ele mora para sempre na minha memória afetiva. Foi um momento muito específico e de virada na minha vida. Por isso, ele é especial para mim. Porque eu estava usando ele quando minha vida mudou completamente. Confessou ela. A collab é com a Ana Capri, com quem a cantora já mantém uma relação antiga. Para a artista, colaborar com marcas só por dinheiro não faz muito sentido. Gosto de me envolver publicitariamente com etiquetas que me entendem e refletem quem eu sou, que fizeram ou fazem parte da minha história de alguma forma. Não me envolvo apenas por dinheiro. Eu procuro significados que estejam tanto na marca quanto em mim. E é isso, gente. Deixe aqui o seu comentário. O que vocês acharam dessa nova campanha da Juliette. E é isso. E também se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações para não perder nada por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser. E ative o seu like e ative as notificações para não perder nada por aqui.